Olá queridos seguidores, bem-vindos ao meu canal. Prontos para embarcar em uma jornada emocionante de aprendizado e entretenimento de primeira classe. Não deixem de se inscrever e ativar as notificações para não perderem nada. Alil Ibrahim disse que foi enganado. O que ele disse sobre Slá? Alil Ibrahim finalmente fez a declaração esperada. Ele deveria ter feito essa declaração há muito tempo. Ele disse que tanto Slá Turcolu quanto ele próprio foram tratados de forma muito injusta no ano passado. Aqui estão os detalhes da notícia. Assistindo até o final do vídeo, você pode aprender todas as inovações. Não esqueça de curtir e comentar o vídeo. Nosso objetivo é transmitir as notícias mais atualizadas para você rapidamente. Queremos que veja nosso esforço e dedicação. Por favor, não deixe de nos apoiar. Agradecemos antecipadamente. Vamos agora aos detalhes da notícia. Ele explicou que a produtora Nasmi e o Mais e a empresa Caramel pressionaram Slá Turcolu a deixar a série Amanete. Além disso, Alil Ibrahim disse que houve um ambiente de caos quando ele quis sair. No final, embora os dois não tenham saído da série, ele disse que a série estava muito desgastada e disse que os encaminhou a lá. O significado disso na Turquia significa que ele deixou tudo de lado e os deixou sozinhos, esperando que a punição deles fosse dada por Alá. Então, o que você acha? Por que Alil não fez essa declaração antes? Por agora adeus. Nos vemos na nossa próxima análise. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso vídeo com os vossos amigos.